Essas são imagens da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, na localidade do Apanhador. Há pouco mais de 30 dias, houve a interdição parcial da estrutura por superlotação. Essa semana, o governo do estado anunciou a construção de uma nova casa prisional, no mesmo terreno, para 800 vagas. O Poder Judiciário trata de um importante avanço. Precisava muito uma nova casa prisional na Serra para a gente conseguir colocar os nossos presos de uma forma mais digna. E quando a gente fala em dignidade, a gente fala em realidade de poder fornecer um real tratamento penal. Dar estudo, dar trabalho para todos esses presos que estão recolhidos, para que eles possam, sim, sair de lá melhor do que eles entraram. E não o que ocorre, normalmente, que a gente tem depositado as pessoas lá dentro. Ficam em celas que cabem 4, 5, tem 20, 25 presos. E aí a gente não consegue, efetivamente, atender as necessidades desses presos enquanto estado. O custo da obra gira em torno de 120 milhões de reais. E a construção deve iniciar em 2025. Enquanto isso, o presídio do Apanhador limitou a entrada de novos detentos. Foi uma interdição parcial, né? Foi fixado um teto, mas continuam entrando os presos de flagrantes e preventivas da região de Caxias do Sul. Então, o que a gente limitou foi mais em relação a presos de outras regiões que acabavam entrando aqui. Se o principal presídio da Serra Gaúcha está lotado e não há possibilidade do ingresso de novos apenados, abre-se a possibilidade de uma situação que cada vez mais vira rotineira. Aqueles que são presos por delitos considerados sem gravidade, rapidamente são colocados em liberdade. A gente precisa também levar em conta da lotação prisional. E, às vezes, quando é um delito mais leve, um furto, que, né, normalmente a gente vê essas queixas, ah, porque a pessoa furtou, mas não ficou presa. Atualmente, colocar uma pessoa que não é faccionada... ...é piorar muito para a sociedade, porque tu joga ela dentro de um local que a gente sabe, né, reconhecidamente que é dominado por uma facção e que, muito provavelmente, se essa pessoa entrar lá dentro, ela vai acabar sendo abraçada pela facção também. Conforme ainda a juíza, há sinais de intervenções na penitenciária após a interdição parcial. Mas a gente sabe que a SUSEP tem tomado medidas, inclusive, em relação à parte elétrica ali do apanhador, para aminorar essa situação. Porque o que acontece? É uma capacidade de 432 apenados. Então, a rede elétrica foi construída para isso, a rede de esgoto foi construída para isso. Então, tu põe 1.300 pessoas, praticamente, utilizando aquela rede elétrica, que, ah, puxa para um ventilador, puxa para uma torradeira, puxa para algum outro equipamento e aí vai sobrecarregando uma rede. Então, o que eu sei é que a SUSEP está tomando medidas para retirar um pouco desses equipamentos e também para reformar a rede elétrica existente para evitar algum dano. Em nota, a polícia penal informou que, além de reparos realizados na estrutura, 217 detentos foram removidos para outros locais. Extintores foram substituídos e o plano de prevenção de incêndio foi protocolado.